E o vídeo de hoje meninas é só mais uma maquiagem fácil, básica, coringa que vocês gostam e eu também Eu fiz essa maquiagem duas vezes essa semana, tanto pra ir no ateliê da amiga Joy Quanto pra gravar o vídeo de ontem, como muitas pediram, então eu gravei todo o procedimento, todo o passo a passo pra vocês A maquiagem já tá super simples, inclusive eu tô usando o primer, como eu disse pra vocês na resenha de ontem O primer da Colortrend da Avon, que dá um acabamento bem mate, bem sequinho na pele Então eu fiz a aplicação, espalhei, dei batidinhas e a base que eu usei nessa maquiagem é a base da Quindice Berenice Base líquida de alta cobertura, minha cor é a cor 6, então eu espalhei dando pontinhos de base pelo rosto todo E depois espalhei com a esponja da Kiss New York, essa aqui é a esponja Miracle O corretivo escolhido foi o corretivo mate da Tracta, essa minha cor aqui é o tom médio Então eu fiz aqueles pontos de iluminação também, eu espalho bem o corretivo Acho que dessa forma, além de cobrir tanto a olheira quanto a imperfeições, também ilumina mais o rosto e eu gosto bastante Espalhei também com a esponjinha e em seguida eu vou selar esse corretivo Nem teria necessidade, porque esse corretivo já é bem sequinho Só que ele tem uma consistência um pouco mais pesada, então o pó 02 da Vult dá uma certa uniformizada e suavizada também Fiz o contorno com o pó daquela palhetinha de pó da Ruby Rose, você sabe que eu adoro o pó mais caramelo E preenchi a sombrancelha com a palhetinha, com trio de sombras da Ruby Rose também A sombrancelha tá precisando ser feita urgentemente, mas por enquanto eu vou dando um jeitinho com essa sombra Vou esfumar os olhos, marcar o côncavo, vou usar nada mais nada menos que o tom mais escuro do blush mosaico na cor 03 da Vult Então eu só esfumei, marquei o côncavo, apliquei mais um pouquinho o rente raiz dos cílios inferiores Concentrando bem, porque ele não é pra essa função, mas ele serviu muito bem e eu tô usando dessa forma mesmo Em seguida no canto interno, pra dar uma iluminada, abrir um pouco, uma mais olhar Eu apliquei esse iluminador da Luizance, esse aqui é na cor C Apliquei só até a metade da pálpebra móvel no canto interno do olho E rente a raiz dos cílios inferiores de baixo, bem no cantinho, pra abrir mesmo o olhar e ficar mais aquele olhar glamouroso Fiz um delineado muito simples com a caneta delineadora da Tango, que você já conhece, já sabe que eu gosto E apliquei o lápis bege da Contém 1g, pra deixar o olhar mais aberto Até porque essa maquiagem é uma maquiagem, assim, que eu julgo dizer, pra você usar durante o dia, durante a tarde, o evento à tarde Depois apliquei o Curvex da Macrylan, pra deixar os cílios um pouquinho mais curvado E em seguida apliquei a máscara Turbo Duplo Impacto da Eudora Tenho usado ela bastante, ela dá uma certa dramatizada no olhar Antes de aplicar os cílios postiços, eu voltei com o blush mosaico Agora usando todos os tons, misturando o pincel de blush e aplicando nas maçãs, deixa um tom bem natural, muito bonito Em seguida apliquei, já praticamente acabou a região dos olhos, eu espalhei aquele pozinho inicial com o pincel de pó Em seguida apliquei cílios postiços ao Natural 03 da Kiss New York Ainda vou usar o iluminador marmorizado da Natura, mas quase perdi ele Falha nossa, caiu no chão, por pouco não perco esse iluminador, mas a gente finge que nada aconteceu Então apliquei em todas as áreas que eu gosto de iluminar, abaixo da sobrancelha, em cima, nas têmpores, no topo do nariz Todas as áreas que vocês acharem necessárias no rosto de vocês Eu particularmente gosto muito de aplicar iluminador E pra finalizar, o batom da Queen, que eu tenho usado bastante ultimamente, na cor 19 É um nude com fundo rosado muito lindo E essa foi a preparação de mais uma maquiagem coringa, básica, fácil, com produtos que a gente consegue encontrar facilmente Eu espero muito que vocês tenham gostado E se você gostou, não se esqueça, clique aqui no gostei Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos E a gente se encontra no próximo Grande beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo Tchau, tchau